Depois de muito mistério, a Marvel finalmente anunciou o elenco oficial de Quarteto Fantástico! E com um detalhe, tá? Vai ter treta entre o Superman e o Quarteto! Quê? Ficou confuso, né? Então chega mais e bora conferir tudo que a gente sabe até aqui! Meu Supremo, chega aqui e me conta, o que tá faltando? O que tá faltando pra você garantir as suas camisetas da Camiseteiros em 2024? Porra galera, eu já falei, para de perder tempo! É só isso que eu peço, para de perder tempo! Então, entra lá no site da Camiseteiros, escolhe um dos vários, dos diversos modelos que tem por lá! E antes de fechar o teu pedido, coloca o código de desconto SUPREMO10 pra garantir R$10,00 de desconto em todo o teu pedido! Tu quer mais facilidade do que isso? Então, pelo amor de Deus, para de perder tempo, galera! Entra no site da Camiseteiros, escolhe o teu ou os teus modelos favoritos e garante logo as tuas camisetas da Camiseteiros pra 2024! Fala aí, Supremos! Gustavinho na área e mais um vídeo começando por aqui! Então, eu já quero te pedir pra deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações pra ajudar o Supremo Canal a continuar crescendo com a nossa meta dos 3 mil inscritos! E tá muito perto, galera! Então, por favor, bora ajudar! Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e ativa as notificações! Valeu? Bom, galera, demorou, mas enfim, aconteceu! A Marvel finalmente oficializou o elenco de Quarteto Fantástico! Mas não foi só isso! Também teve a divulgação do primeiro pôster do filme e, é claro, da nova data de estreia nas telonas! É mesmo, é? Pois é, rapaziada! E o anúncio oficial desses nomes aconteceu através das redes sociais da empresa! E a primeira família da Marvel será vivida nas telonas por Pedro Pascal, como o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby, como a Mulher Invisível, Ebon Moss, como o Coisa, e Joseph Queen, como Tocha Humana! E, bom, rapaziada, se vocês bem se lembram, eu já tinha trazido essas informações em um vídeo recente aqui do canal, inclusive trazendo alguns outros nomes que ainda não foram confirmados, mas que devem ser confirmados, devem ser oficializados nos próximos dias, no mais tardar, nas próximas semanas. Além disso, a Marvel também fez questão de adiar em dois meses a estreia oficial de Quarteto Fantástico nas telonas. E essa informação tem um ponto bastante importante. Eu estou sentindo uma treta! Com esse adiamento, a chegada do Quarteto Fantástico ao MCU ficou marcada para o dia 25 de julho de 2025. E o porquê que isso é importante, Gustavo? O que está rolando aqui, rapaziada, é que nessa época do ano vai rolar um, como é que a gente pode dizer, um conflito bastante interessante. Isso porque, com essa alteração nas datas, Quarteto Fantástico já vai ser lançado, já vai estrear com uma concorrência de peso. Pois é, Superman Legacy está marcado para estrear no dia 11 de julho de 2025. Então, logo de cara, a gente já vai ter uma queda de braço entre a Marvel e a DC, a nova DC do James Gunn. Cara, a nova DC do James Gunn já vai nascer, já vai sair do ninho, da toca, com a concorrência do Quarteto Fantástico da Marvel. Cara, porra. Tem como não ficar iludido? Tem como não criar expectativa? Não tem. Não tem. Vocês sabem como é que eu sou? Vocês sabem que eu não sou de criar expectativa com um filme de super-herói. Mas não tem como. Eu desisto. Eu desisti. Eu escolhi me iludir. Eu escolhi acreditar no julho dos super-heróis. Anota aí. Julho de 2025 vai ser o julho dos super-heróis. Pode vir me cobrar. Se algum desses filmes for ruim, pode vir me cobrar que eu boto a minha mão no fogo. Não. Mentira. Não boto, não. Mas, enfim. Pode confiar em mim. Confie em mim que esses filmes vão dar bom, tá? E, é claro, né? Depois de eu ter dado toda essa minha opinião, eu quero saber qual a sua. Como é que tá a sua expectativa para esses dois filmes? Vamos logo de cara para esses dois filmes. Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo e te inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o Supremo Canal a continuar crescendo com a nossa meta dos 3 mil inscritos. Tá pertinho, galera. Dá essa força para mim, beleza? Então, por hoje, é isso. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui! E aí E aí